Olá inscritos, apaixonados pelo futebol, torcedores do Cruzeiro, infelizmente não deu pra comemorar o título esse ano. Cruzeiro jogou muito mal, entrou no jogo já levando o gol do Racing e foi dominado pelo time argentino, que saiu nos contra-ataques, surpreendeu no final o time de Fernando Diniz, que acabou ficando com o vice-campeonato. Mas o campeonato de Fernando Diniz decepciona. Que time mais ruim esse do Cruzeiro. E não conseguiu passar pelo bom time do Racing, que mereceu a vitória, mereceu o título da Sul-Americana 2024. As análises do jogo com os comentaristas do EsporteTV. Deixa seu joinha, seu like e vamos para o vídeo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Benel. Um abraço, PC, amigos. Cara, o Cruzeiro tomou três gols em 19 minutos, né? Um deles foi anulado. O Cruzeiro usou como estratégia, talvez, administrar tempo, energia, começar cadenciando um pouco mais a partida. Mas se permitiu ser pressionado quando adiantou marcação, isso no começo da partida. Zero a zero. O Cruzeiro vai para cima, tenta marcar. Mas se você não marca a origem da bola, o que vai acontecer? O adversário, no mínimo, tem a opção da bola longa. Cruzeiro bem posicionado para marcar a pressão de saída da equipe do Racing, mas se descuidando disso, né? De não cobrir a bola. Então, bola longa nas costas do João Marcelo, bola longa pelos dois lados do campo. E a bola longa foi castigando o Cruzeiro. E aí ele tomou um, dois, tomou os três gols, um foi anulado. E quase todos muito parecidos. Daqui a pouco nós vamos discutir mais. Então, vamos falar sobre isso. Será que o Cássio falhou, né? Será que foi na estratégia do Diniz? Será que foi nas escolhas de saída de jogadores do Diniz? Por que o time demorou tanto para acordar? Que sono foi aquele no começo do jogo? 40 graus de temperatura, ou pelo menos de sensação térmica, justificam um Cruzeiro tão passivo? Vamos começar a conversar, Paulinho. Percê, boa noite para você. Bem-vindo ao Troca. É muito disso, né? O primeiro gol, esse gol anulado que o Lino citou, sai antes dos três minutos de jogo. E já chama muita atenção ali. O gol foi anulado por conta de uma posição irregular na origem da jogada, por poucos centímetros, inclusive. Mas já chamou atenção ali como o autor do gol chegou sozinho na área, né? Como teve liberdade o time do Racing logo no começo do jogo. Tudo bem, cara? Tudo bem, Bené. Lino, quem nos acompanha. Toda final, uma final, ela não te permite descuidos. A impressão que o Cruzeiro passou no jogo de hoje foi a de um time que não entrou devidamente conectado com a voltagem que uma final exige. Talvez, enquanto eu assistia e via, como já lembrou o Lino aqui, os três gols do Racing, sendo que um anulado em 19 minutos de jogo, talvez possa ter contribuído àquela ideia equivocada, diga-se de passagem, de que, ah, não, não é o Boca, não é o River, então é um time de segundo escalão da Argentina. Está ignorando a história. Não está atentando para quem é o Racing. E mesmo que não fosse o Racing, que fosse um time de segunda prateleira da Argentina, coisa que o Racing não é, você, quando vai disputar uma final contra um time argentino, você tem que saber que, a partir do instante que a bola rola, o jogo é 100% a vera. Ele não tem nenhuma concessão para uma dispersão mínima. E o Cruzeiro pagou muito caro pela dispersão. O Cruzeiro foi uma equipe dispersiva. Como que você entra para uma final jogando de forma dispersiva 25 minutos? Você está, ao ser dispersivo, você está jogando, botando no lixo a possibilidade de ter um equilíbrio no jogo. O Cruzeiro abriu mão de fazer um jogo equilibrado por causa da sua dispersão, o que permitiu o Racing, quando olhou para o placar, opa, já está 2 a 0. E aí nós vamos administrar. E o Cruzeiro precisou começar a se reajustar, com o Wallace saindo com 29 minutos para a entrada do Lucas Silva. Enfim, nenhum jogo permite isso. Mas finais, e especialmente contra equipes argentinas, muito menos. E num jogo único, né? Num jogo único. Não tem volta. O Cruzeiro, a dispersão do Cruzeiro, com uma grande dose de apatia, né? Talvez até provocada por essa dispersão. E aí quando você pensa em se conectar, não é nem reconectar. O Cruzeiro, quando ele pensou em se conectar com o jogo, o primeiro tempo estava acabando. Então, é inadmissível, sinceramente. É inadmissível que uma equipe com o tamanho, com a história do Cruzeiro, com o investimento que o Cruzeiro fez pensando nessa competição, porque o Cruzeiro não tem aspiração alguma dentro do Campeonato Brasileiro, hoje encurtaria o caminho para a Libertadores, porque na verdade garantiria o título uma vaga, e agora vai se voltar para um campeonato brasileiro, onde ele não está bem, e onde ele quer terminar o ano com pelo menos uma vaga na Praia Libertadores. Olha o custo elevado da sua dispersão. Olha o custo elevado de você não ter mentalmente dado ao jogo a dimensão que o jogo possuía. Alguns jogadores, é o menor... Tudo bem, a arbitragem brasileira faz um mal para a cabeça dos jogadores brasileiros, porque ela os faz crer que todo encontrão é falta. Mas, em alguns momentos do jogo, qualquer encontrão, o jogador do Cruzeiro caía. Fica mal acostumado pela arbitragem do Campeonato Brasileiro. É, a arbitragem brasileira é danosa para o jogador brasileiro. Como jogador brasileiro, não todos, óbvio, mas como ele tem também um flerte com a vitimização, então aquilo ali, para ele, já vira uma amuleta. E aqui no Brasil, o cara mata. O cara mata e falta. Que é a maneira que ele, pela sua mediocridade, tenta de controlar o jogo. E aí o Cruzeiro também entrou nesse caminho e você não viu em nenhum momento do outro lado um Racing caindo e dizendo que foi falta. Competição, amigo, é competição. Se você não tiver um nível exacerbado de competição, você não vai a lugar algum. O Cruzeiro teve muito dessa derrota na conta do seu baixo nível de competição e da sua alta taxa de dispersão com o início do jogo. E, Lino, era até uma dúvida em relação ao time que o Diniz ia colocar em campo hoje, o time titular do Cruzeiro para essa final. A dúvida era justamente no meio campo. E a entrada do Wallace foi o grande ponto de interrogação antes do jogo, se ele ia começar com o Wallace para jogar do lado do Lucas Romero, se seria o Lucas Silva, enfim. Ele tinha outras opções, como jogar o Barreal também, enfim, opções ele tinha para mexer no time. E aí ele percebe muito rapidamente que não funcionou. E muda essa opção dele antes do intervalo. É até atípico a gente ver, até a forma como o jogador é substituído numa final, logo aos 30 minutos, até antes disso. Um jogador que veio no pacote de reforços. Exato, ele veio como um dos grandes reforços da temporada. Veio como ólega, estamos trazendo o Wallace. Um titular, né? É, está trazendo o Wallace. É mais um que vai qualificar o elenco. Não foi um jogador que estava lá e, de repente, ficou à margem e estava sendo resgatado. Não. O presidente investiu nele e precisa botar em campo. Em determinado momento até cobrou para que fosse titular, né? Não só ele, como ainda com o Seabra. Então, e ele foi acertadamente substituído. Exato, esse é o ponto que eu quero tocar, porque é um começo muito ruim. Acho que o Cruzeiro, como um todo, tem um começo de jogo para esquecer, assim. É uma final para o Cruzeiro esquecer, para o torcedor esquecer pela atuação do time. Mas o Wallace acho que destoou, ele chamou a atenção. Muitos erros de passe, até numa tentativa de implementação do trabalho do Diniz. E aí a gente vai discutir mais abertamente sobre isso na temporada como um todo. Como o Diniz tem esse trabalho autoral e pode ser uma mudança drástica no decorrer de uma temporada. Ele entrou numa fase de mata-mata da Sul-Americana. Enfim, ele tenta corrigir com a entrada do Lucas Silva. Mas aí já estava 2x0 também. Aí não é o Lucas Silva que vai entrar e resolver o jogo, vai buscar esse empate para o Cruzeiro. Cara, todo mundo sabe no futebol que treinador, quando muda time no primeiro tempo, é porque o que ele tinha na cabeça deu completamente errado. A não ser que o cara saia machucado, que você tenha alguma outra circunstância. Mas nessa situação... Treinador que muda time dentro do primeiro tempo, a culpa nunca pode ser do jogador. Porque a escolha foi dele. As ideias que ele tinha não deram certo. O cara em quem ele apostou não correspondeu. Então, a assinatura absoluta do treinador. Não tira um centímetro, cara. Só para corroborar o que você diz, o Vinícius de Moraes tinha um verso que dizia o seguinte, se foi para desfazer, por que que fez? Entendeu? Não, e outra, se você entra com aquele time, é porque esse time foi trabalhado. Você trabalhou durante a semana aquelas ideias, você apostou naqueles caras. O Cruzeiro poupou os titulares no jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Você desenvolveu uma estratégia em torno daqueles jogadores, só que tudo deu tão errado para o Cruzeiro que ele tira o Wallace. E daqui a pouco o torcedor do Cruzeiro corre o risco de olhar para o que aconteceu nessa derrota de final de Sul-Americano e achar que foi o Wallace o problema. E achar que já é um jogador que não serve mais para a próxima temporada. Esse ponto que o Lino está trazendo é muito interessante para o debate, pelo seguinte, é óbvio que você tem responsabilidades divididas no desempenho de uma equipe num jogo de futebol. Isso é um ponto. Agora, o que o Lino coloca, traz aqui para nós conversar, é outro ponto muito interessante que seja o seguinte, a escolha de um técnico, se aquele jogador não está dando certo, aí é responsabilidade do técnico. A responsabilidade é dele. Porque se aquele jogador não está dando certo, não é porque ele deu certo no treino a semana inteira e você não está falando de um jogador sem currículo, muito pelo contrário. O Wallace é um jogador de currículo, né? E ele realmente estava mal no jogo, só que com, pelo menos eu, todos nós, eu ainda não vi uma grande atuação do Wallace com a camisa do Cruzeiro. Então ele não foi mal nesse jogo. Ele não tem ido bem. E aí, quando o Lino traz, apresenta esse debate de que aí é responsabilidade do técnico, eu concordo plenamente. E aí, o Diniz acaba fazendo outras substituições no segundo tempo, né? Ele faz quatro substituições ao longo da partida, a gente já falou sobre essa do Lucas Silva no lugar do Wallace, ainda no primeiro tempo, aos 30 minutos. E aí, no segundo tempo, depois do gol do Caio Jorge, que diminui logo no começo do segundo tempo, poderia ser algo até que desse uma esperança para o torcedor de uma reação do Cruzeiro dentro do jogo, mas também não foram tantas chances empilhadas, né? Acho que em determinado momento o número de finalizações do Cruzeiro foi até maior, até o dobro em relação ao do Racing, mas não eram finalizações que levavam muito Acho que uma força de bola do Cruzeiro foi maior do que a do Racing. Acaba que os números têm que ser analisados por conta disso, para não ser algo enganoso, Isso, mas aí temos que falar de objetividade, né? E o Racing foi uma equipe muito mais objetiva do que o Cruzeiro. O Racing soube se aproveitar da dispersão que o Cruzeiro trouxe para os 30 minutos iniciais do jogo, essa dispersão, só para... Às vezes a pessoa que está em casa pode pensar, pô, ele fica falando de dispersão, mas como é que exemplifica isso? Exemplifica na marcação, uma marcação frouxa, uma marcação desatenta. Porque corre o risco, Paulinho, de a gente começar a achar que foi falta de vontade dos jogadores, que os jogadores se sentiram... Você pode até encontrar em um ou outro uma desconcentração fruto do nervosismo, do não compreender direito o que é a temperatura real de uma decisão, de um jogo. Não é Boca, não é River. Então, poxa, é outra história. Pode ser soberba, podia ser um monte de coisa, mas você não perde só por isso. Você perde por razões estratégicas, porque você teve uma ideia de jogo simbolizada na troca do Wallace, mas também na estratégia de pressionar sem apertar, ou seja, aliás, de adiantar sem pressionar. O Cruzeiro adiantou o time sem pressionar a saída de bola, sem pressionar o jogador de bola, começou a tomar bola longa, e aí não tem como. É, assim, tem alguns aspectos do trabalho do Fernando Diniz, que eu considero um bom técnico, isso não tem nada a ver com... Mas equipes treinadas pelo Fernando Diniz, elas têm fragilidade defensiva, especialmente quando perdem a bola. Sim. Isso acontecia no Furacão, quando ele treinou o Furacão, aconteceu no Fluminense, aconteceu no Santos, aconteceu no São Paulo, aconteceu no Vasco. E o jogo de hoje, quando você tem uma equipe que, sem a bola, ela não pressiona, de uma maneira que induz o adversário ao erro. E, ao mesmo tempo, ela fica correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás. O gol anulado, ele é marcado pelo lateral direito. É, quando a jogada começa por dentro, o lateral direito está no campo do Racing. Sim. E ele avança o tempo inteiro sem ter sequer alguém a observá-lo. Olha como a marcação estava desatenta. Olha como essa marcação estava espalhada. E vamos combinar, o meio de campo tinha Matheus Henrique, Wallace e o Lucas Romero. Isso. Não são organizadores de meio de campo, são marcadores. Sabem jogar? Sabem jogar. Deu-se, deixando o Matheus Pereira, estava com a função de ser o criador daquele meio de campo. A concepção de time do Fernando Diniz, eu acho que era uma concepção para marcar, não sei se você concorda, no meio de campo. Sim, em tese sim. Em tese, era para ser um time que, sem a bola, exerceria uma marcação forte. O, no mínimo, que seguraria bem o jogo, administraria, talvez fosse essa estratégia, o calor, a pressão, sabendo que tem 90 minutos, que mais à frente podia resolver, que tem jogadores interessantes no banco, que você consegue, a partir de uma desconstrução do adversário, de repente, um pouco mais adiante, resolver a partida. Só que não durou 20 minutos. Ali o jogo se foi. Eu acho que esses 20 minutos foram fatais para a equipe do Cruzeiro. Embora, não sei se vocês vão concordar, eu entendo que o Cruzeiro não jogou bem, em nenhuma parte do jogo. Mesmo quando o Cruzeiro, no segundo tempo, com o gol marcado pelo Caio Jorge, reduz a diferença para 2x1, o Cruzeiro não jogou bem. O Racing teve as rédeas do jogo, não sei se... Sim, ou fez dois. O lance do gol é muito fora da curva dentro do que foi o jogo. De repente, acham uma jogada. Matheus Pereira começa pelo meio, Matheus Henrique também faz uma boa jogada pela esquerda e acha um cruzamento. Caio Jorge erra na primeira tentativa e faz no rebote. Acho que aquilo ali é um espasmo. Acho que o Cruzeiro poderia dar esperança depois disso. E até para complementar o que eu estava falando das substituições, o Diniz coloca o Lautaro Dias e o Barreal, já com 33 minutos do segundo tempo. Mas não existe esse time que vai em busca do empate e que acua o adversário. É, vai acumulando ali, posse de bola, enfim. Não foi... E acho também, por um lado, que é o retrato do Cruzeiro nos últimos jogos. Acho que muito da esperança do torcedor era que o Cruzeiro tivesse uma virada de chave para jogar uma final. Porque os últimos jogos com o Diniz, o Diniz tem duas vitórias só no comando do Cruzeiro. Uma delas contra o Lanús, inclusive, na semifinal. Não é um time que vem desempenhando um futebol. É difícil ver uma evolução nesse time até a final. Acho que era muito uma esperança de, de repente, esse time vai jogar uma final e vai conseguir um título depois de algum tempo, fora do protagonismo desses times que levantam taça. É, vai levar um tempo. Mas o final do jogo ainda é de duas chances muito claras do Racing até conseguir fazer o gol, o Cruzeiro faz uma pressão absolutamente desorganizada. Era uma bagunça tentando empatar. E você não vai conseguir daquele jeito. Por mais que tenha se aproximado, por mais que tenha, no mínimo, presença de área, ou pelo menos presença de área, não só pela efetividade, mas pela desorganização defensiva. O Racing fez o 3x1 no final, mas teve antes duas chegadas de contra-ataque, uma mesmo na cara do gol. O Racing foi dominante, foram seis de acréscimo no primeiro tempo, mais cinco de acréscimo no segundo tempo. O Racing foi dominante. O Cruzeiro não conseguiu, do ponto de vista de estratégia de jogo, na verdade, não apenas no jogo de hoje. Eu acho que até o momento, o Fernando Diniz ainda não conseguiu transformar. Primeiro, ter uma assimilação por parte dos jogadores integral das suas ideias. Isso ainda não aconteceu. Isso leva tempo, né? Isso leva tempo. E talvez você tenha que olhar uma coisa. É capaz esse elenco de fazer isso? Foi montado para isso? Ele foi montado com essa concepção? Ele tem essa... Ou será necessário o próprio Diniz ter um... Porque vamos fazer um paralelo, que talvez seja interessante. Um ano atrás, o Diniz celebrava, e o Fluminense, a conquista da Libertadores, inédita, tudo isso. Pois bem, ele tinha John Arias. O Cruzeiro tem alguém com o estilo do John Arias? Não, não tem. Não. O Cruzeiro tem alguém com o estilo do Ganso, você pode dizer, o Matheus Pereira. O Cruzeiro tem um centroavante capaz de prender a bola, fazer jogo de aproximação e, ao mesmo tempo, ser definidor, como foi o Cano no ano passado? Não, não tem. Então, os laterais do Cruzeiro. O Fluminense tinha o Samuel Xavier e o Marcelo. O Samuel Xavier, ano passado, foi o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Sim. Presença constante, um apoio. Você já via, às vezes, pela direita ali, André, Samuel Xavier e o John Arias. O Cruzeiro tem um meio de campo para saída de bola como o André? Não, não tem. Então, por que eu estou fazendo essas comparações? Porque aí, de repente, você chega num lugar e fala, pô, não tenho o André, eu não tenho o Arias, eu não tenho o Samuel Xavier. Eu tenho que tentar, então, fazer um híbrido aqui. Não pode ser aquilo que eu usei lá, porque aqui eu não tenho caras com essa condição. E, ainda assim... Eu acho que, ao longo da carreira do Diniz, ele teve esse problema. Não só no Cruzeiro, acho que em vários times que ele passou, né? Assim, de implementar o estilo de jogo, muitas vezes, sem os jogadores ideais. Acho até difícil você sempre ter jogadores ideais, mas com características próximas. Só para a gente ilustrar aqui os números do Fernando Diniz no Cruzeiro, agora são 11 jogos, apenas duas vitórias. 4 empates, 5 derrotas, um aproveitamento de 30%. Lembrando que o aproveitamento dele no Fluminense em 2024 também era muito ruim. Deixou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro com 6 pontos. Obrigado.